Uma das grandes dificuldades da maioria dos candidatos que vão fazer a prova da ESA é matemática, que é a especialidade aqui do canal. Mas o vídeo de hoje não vai ser sobre matemática, rapaziada. O vídeo de hoje vai ser sobre inglês, que também traz uma certa dificuldade para grande parte dos candidatos. Inclusive, eu vou passar no vídeo de hoje técnicas que eu utilizei para ser aprovada não só na ESA, como também na SpaceX, na EAR e na EFOM, que tem a prova de inglês mais difícil dos concursos militares. Eu passei comédia, então vamos lá, vou passar para vocês. E eu garanto que se vocês seguirem esse passo a passo, vocês também vão ser bem-sucedidos na hora de fazer a prova da ESA. Para quem não me conhece, sou o professor Borbas aqui do canal Conduta Militar. Se está checando agora, seja muito bem-vindo. Cara, deixa logo a sua descrição, deixa o dedo no like também, o espaço de comentários está aberto para você, caso tenha alguma dúvida. Nós sempre estamos postando vários, vários conteúdos que vão te ajudar na sua prova. Bom, vamos lá. Eu considero aqui dois mitos que muita gente tem impregnado na cabeça que impede de você realmente aprender inglês para passar na prova. Detalhe, aprender inglês para passar no concurso. Não é para ser fluente. Tem muita diferença. Primeiro, que só passa ou só vai com certa tranquilidade quem já fez um curso de inglês por fora. E não é verdade. Por quê? Eu mesmo nunca fiz um curso de inglês e consegui passar na prova da EFOM. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas é exceção. Não, não é exceção. Existem, obviamente, pessoas que fizeram o curso e tem mais facilidade. Mas não é uma regra de que o cara obrigatoriamente tem que fazer um curso de fluência. Até porque, vamos lá, você está aí me escutando e está entendendo o que eu estou falando. E você também fala. Você fala um idioma. Nós falamos o quê? Português. O português aqui do Brasil. Só por você falar português, isso te garante que você fará uma excelente prova da ESA? Vai chegar lá no dia e você vai fazer 14 das 14 questões? Mas não. Então, por que você acha que com o inglês é a mesma coisa? Não é. Não faz sentido. Tá bom? Então, não caia nessa ideia errônea. Outro ponto é, a prova de inglês é um bicho de sete cabeças. Não, não é. A prova de inglês da ESA não é um bicho de sete cabeças. É claro, você deve estudar com muito cuidado e com muita atenção. Se você fizer isso, vai conseguir fazer uma boa prova. Não pode deixar de lado. Até porque são 10 questões. É uma quantidade expressiva. Então, vamos lá. Técnicas que você vai utilizar para melhorar o seu estudo quanto a inglês. A prova de inglês, como eu já disse, são 10 questões. E as questões, elas estão divididas em questões interpretativas, ou seja, de leitura e interpretação de um texto, e questões gramaticais. Vamos lá. Você precisa, tanto para a gramática quanto para a leitura e interpretação de vocabulário, mas principalmente para a leitura e interpretação. Então, obviamente, você precisa saber o significado das palavras. Pô, mestre, preciso saber o significado de todas as palavras que estão presentes no texto? Preciso saber o significado de todas as palavras que estão presentes naquela questão? Não. Até porque você pode, por meio de uma leitura tópica, entender o cenário geral de um texto, entender o cenário geral da pergunta e marcar o X na resposta correta. Mas, óbvio que você também não pode ter preguiça. Você não pode falar, ah, não, então aqui é uma leitura básica que eu já consigo resolver. Não, você tem que sentar e estudar para aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E como que eu fazia? Eu pegava e lia, por exemplo, notícias em inglês. Eu pegava textos que já tinham caído anteriormente na prova. Defon, na prova das PSEX. Você pode pegar textos que caíram na prova da ESA, caíram também na prova na EAR, caíram na prova das PSEX. Fazer a leitura desses textos e todas as palavras que você não soubera o significado, você buscar a tradução. Bom, mas como que eu faço para encontrar essa tradução? Vem a cabeça primeiro, pôr no Google Tradutor. Tá bom, você pode ver ali a tradução, mas você pode também pegar um dicionário para ter algo mais detalhado sobre aquela palavra. Então você pode ter um dicionário online ou mesmo um dicionário físico, enfim, da forma como você preferir. E o que eu fazia? Trouxe aqui uma folhinha de quando eu estudava, cara, a folha até um pouquinho amarelada. Mas, basicamente, essa aqui é uma folha. Eu tinha várias folhas, mas enfim, não encontrei, vim com essa aqui mesmo. O que eu fazia? Eu anotava a palavra que eu não sabia e a sua tradução. E aí, eu pegava e colocava uma coluna aqui, outra no meio, outra na outra ponta da folha. Chegava no verso, mais três colunas. Então, em apenas uma folha, eu tinha três colunas de palavras de cima e embaixo, cara. Eu dava mais de cem palavras tranquilamente. E aí, eu tinha várias e várias folhas que eu ficava olhando o significado das palavras. Só que também não é assim. Ou eu não sei o significado de uma palavra. Por exemplo, eu vou pegar aqui. Não sei o significado de run. Não sei. Ah, vejo lá no dicionário. Run é correr. Beleza. E volto para o texto ali. Não. Obviamente que na hora que você estiver lendo, você não vai ficar parando toda hora. Mas, parou, viu o significado, escreveu, anota, porque é muito importante isso. E tem aqui todas essas palavras anotadas. Aí você vai pegar para decorar essas palavras. Como que eu fazia? A técnica que eu utilizava. Eu lia a palavra, repetia ela infinitas vezes. Repetia a palavra umas dez vezes na minha cabeça. Ah, essa palavra tem significado. Repetia, repetia, repetia. Beleza. Show. Vamos para a próxima. Ia para a segunda. Lia a palavra, vi o significado. Repetia mais dez vezes. E assim, eu ia uma por uma. Até fechar um bloco de cinco. Fechou esse bloco de cinco, sabe o que eu fazia? Em vez de eu continuar, eu voltava lá do início e repetia uma única vez. A primeira palavra, a primeira palavra, a sua tradução. A segunda, a sua tradução. A terceira, a sua tradução. E ia até chegar na quinta. Beleza. Agora eu vou para a sexta. Lia a palavra, repetia mais dez, quinze vezes na minha cabeça. Depois ia para a próxima. Ia para a próxima. Ia para a próxima. Ia para a próxima. Opa, fechou dez. Fechou dez. Eu voltava lá do início e ia repetindo uma a uma. Pô, mestre, e se tivesse alguma palavra ali que você já tenha esquecido? Você acabou de ver, mas já viu dez palavras ali e já esqueceu. Eu repetia mais várias e várias vezes até que não entra na minha cabeça. Ah, isso aí vai dar trabalho, vai ser chato, vai ser maçante. Vai, mas vai dar resultado. Ou você acha que passar na prova da ESA vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não vai. Você vai precisar ralar, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Isso aí eu estou falando agora da parte de vocabulário. Obviamente você precisa praticar. Você precisa fazer questões de leitura e interpretação. E assim, como a prova da ESA cobrou, ou melhor, ela cobra inglês agora nessa modalidade de dez questões, você não vai ter um grande acervo de questões. Por quê? Primeiro, tem pouco tempo que a ESA acrescentou essa disciplina ao concurso. Segundo, tem pouco tempo que ela colocou dez questões. Mas nada te impede de você pegar questões da SpaceX, questões da EAR, que vão te ajudar sim a você trabalhar essa ideia de leitura e interpretação. Não só de leitura e interpretação, como também conteúdo gramatical. Só que para você aprender gramática já é outra parada. Por quê? Você vai precisar aprender gramática mais do conteúdo em si do que do vocabulário. Você pegou um assunto ali do edital para estudar de inglês. Beleza. Vai assistir a aula, vai fazer as suas anotações, vai ter o seu resuminho. Depois, vai fazer aquela leitura sobre a parte teórica e principalmente vai trabalhar aquela ideia em cima de questões. Em cima de questões que já caíram nas provas anteriormente, para você ver se realmente entendeu aquele assunto, aquele conteúdo. Vai fazer inúmeras questões sobre aquilo. Beleza. Não se esqueça de revisar. Por quê? Se você não revisar, você vai se esquecer daquilo que você aprendeu. Natural. Pô, vi um assunto no início do ano. Deu três meses e já não está sabendo. Então você tem que estar constantemente em contato com aquilo. Porque senão você vai esquecer, vai cair no esquecimento. Só que gramática é regra. Então basicamente você vai decorar as regras e saber aplicar em cima das questões. Uma a uma. Obviamente, você vai pegar ali... Ah, qual que é a parte inicial de inglês? O cara aprende ali o que é um verbo to be, depois você avança para os tempos verbais. Depois dos tempos verbais, você vai para artigos, adjetivos, plural, enfim. Vai vendo uma a uma cada um desses conteúdos e vai buscando, obviamente, aplicar dentro das questões. Agora, outro ponto é... Muita gente tem o erro de estudar o que mais gosta com certa frequência. Uma frequência maior do que aquilo que não gosta. Então, por exemplo, vocês aí podem gostar um pouco mais de história, um pouco mais de geografia. É prazeroso para você estudar isso. E aí vocês têm mais dificuldade em matemática, têm mais dificuldade em inglês. E aí fala, pô, mas isso aqui eu tenho mais dificuldade, eu vou estudar pouco, porque eu não gosto, não consigo entender bem. E se você continuar desse jeito, você vai continuar sem entender bem, vai continuar com dificuldade. Por quê? Quanto mais você estuda aquele assunto, mais tranquilo aquilo fica na sua cabeça. Quanto mais contato você tem, mais fácil é para aprender. Então, cara, vamos lá. Inglês, você tem que ter ali no mínimo de duas a três vezes na semana. Então, por exemplo, você que estuda de segunda a sexta e deixe os finais de semana para fazer revisões, simulados, enfim, redação. Segunda a sexta você vai ver inglês de duas a três vezes ali, pega uma hora, duas horinhas, né, durante esses três dias. Vai ser suficiente para você conseguir aplicar essas técnicas e esses conceitos e você vai aumentar muito as suas chances de fazer uma excelente prova de inglês. Aqui, por exemplo, no nosso curso, eu sei que a maioria de vocês tem essa dificuldade em inglês. Por quê? Nós fazemos o planejamento dos nossos alunos e eles enviam as dificuldades. E a grande maioria dos planejamentos tem como maior dificuldade matemática e inglês. É por isso que eu fiz esse vídeo aqui para ajudar a cada um de vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, cara, deixa aqui o dedo no like, se inscreve no canal. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Forte abraço e tamo junto. Se inscreve no canal.